Olá! Olha eu de novo. Eu vou enviar pra vocês as mãos juntas da lição 33 do primeiro shimol. Vocês tem o vídeo das mãos separadas, tá? Só uma dica. Lembrando, esse mi sol, você vai fazer pra tudo isso aqui. Todas as semicolcheias, ó. Quando chegar nesse sol, aí eu repeto. Vou repetir aqui, ó. Aí vem Ré, Si. Ok? Vou de novo. Aí vem aqui, olha isso aí. Sempre respeitam o dedo de gato. Vou abaixar um pouquinho o som da mão direita. Vou deixar mais alta à esquerda, pra vocês ouvirem bem como que eu vou fazer o movimento aqui, tudo bem? Ó. Então, eu vou deixar mais alta à esquerda. Ah, mas eu posso fazer ela mais rápida? Melhor ainda, tá? Só que eu sempre mando pra vocês um áudio, um andamento menor, né? Mais lento. Porque a partir daí, vocês conseguem apressar, né? O andamento delas. Porque não adianta nada eu mandar isso aqui. Ninguém vai entender. Então, compensa fazer. Por quê? Porque vocês escutam todas as notas. Tá vendo? Tá? Então, aí tá a mão junto da lição 33, o segundo shimol. Espero que tenha ajudado. Um abraço. Beijão. Tchau.